A CIDADE NO BRASIL 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 2x0 na final para o Riva Riva E ae, família Vocês ouviram as rimas? Quem gostou das rimas do Dobre e faz muito barulho Diferentemente barulhos para quem gostou das rimas de best Puxa mão para cima, carai, vamos animar essa porra! E assistindo o trap, não adianta duvidar E assistindo o trap, não adianta duvidar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E assistindo o trap, idiota aqui pra cv Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uh! 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 Primeiro eu era seu parceiro Então faça minhas dobras Depois sou pau no cu Aqui saiu uma cobra Não sei se você concorda Então faça minhas dobras Eu não sou pau no cu Eu sou pau pra toda obra Ô malandrão, mas cê mostrou que é pivete Mostro pra você, meu mano, que cê é moleque Cê é o malandrão das rimas, mas moleque no rap Porque cê tá puxando grito de trap em bumbep Eu faço rap no funk Faço funk no samba Rima é bacana Porque cê sabe que a maior prioridade Não é ouvir da vertente Aí levanta da minha cama Uh! Uh! Aí certo samba Pode ter certeza que eu tô nessa sessão Guarulhos é o caldeirão Eu não sou o Tiaguinho Eu nunca vou te trair, ô pericão Ah! Não desanima Eu sou pericão Eu tenho uma pança de rima Aê! Cê sabe que a verdade é boa Num é braço pros seus irmãos Vai ser o toque pra sua coroa Uh! Uh! Já desloca Falou de encher linguiça Vai tirar linguiça da barriga do mota Já que mano cê tá de barriga cheia E aí cuzão cê sabe não incendeia E pode ter certeza na rima que é verdadeira O cara sempre vem com o papo de salvador de geladeira Tem barulho aí família Pra batalha Uh! Cês ouviram as rima certo? Terceiro round Volta com vontade consciente Quem gostou da cima do Doprê faz muito barulho Uh! Barulhos pra quem gostou da cima de peixe Uh! O Brasil certo, nitidamente É louco